Cerca de 4 mil. Esse é o número de motoristas cadastrados em aplicativos de transporte na Grande João Pessoa. Trabalhadores completamente amedrontados. Apontar a arma, uma faca e ficar com um fio no meu pescoço segurando. Muito horrível. Pensei que ia morrer. Quando ele engatilhou no mato, disse só fica aqui, no escuro, não vinha ninguém. Só pedi adeus e só. A confissão é de um motorista que há dois anos trabalha com aplicativos de transporte e que não quer se identificar. De acordo com ele, já são quase 3 mil corridas. Ainda nervoso, lembra como teve o carro, o celular e a carteira roubados. Chegou perto da prechada do amor, perto do lado do posto de gasolina. Eles pegaram o cordão, puxaram o meu pescoço e anunciaram um assalto. Lá na frente ele pegou, mandou parar o carro, me amarraram, botaram para dentro do mato e disseram que ia buscar uma droga e eu ia ser o motorista para trazer, que ficasse esperando. Por sorte, mesmo amarrado, ele conseguiu fugir. Um policial que não estava de serviço passava próximo do local e prestou socorro ao homem que logo após procurou a central de polícia para realizar um boletim de ocorrência. Na delegacia, já se encontrava uma vítima que com medo não quis gravar entrevista, mas disse que também foi assaltada na noite desta quarta-feira ao deixar um passageiro no bairro São José. Realidade condizente com uma relatada pela Associação de Motoristas de Transportes por Aplicativos. A estimativa é que por dia, pelo menos dois motoristas são assaltados. Tem que se fazer um trabalho com que essas informações cheguem o mais rápido possível à polícia. Tanto no fornecimento das características dos elementos e do veículo utilizado para o assalto pela vítima, como também o pedido de informações dados fornecidos pelas empresas que administram esse setor de Uber, para se chegar aos autores desse roubo. Ainda de acordo com o delegado de roubos e furtos de veículos, algumas medidas precisam ser adotadas. Os elementos que vão entrar, tem que olhar para a cintura, para a roupa, como é, pega algumas características, você quer ir para onde, qual o destino. Tem que tomar cautela, tem que se ligar nisso aí. E aí E aí E aí E aí